Ai, eu to feliz hoje jeito Hoje é de comida Culinária, gostosa, comidinha, fresquinha Olha gente, eu preparei um banquete gostoso aqui pra mim Olha quanta coisa gostosa É gostoso Aqui, arroz Hum Se tem uma coisa que eu faço todo dia é comer. Eu não consigo ficar duas semaninhas sem comer que eu já começo a ficar mal. Não fico legal, começa a dar falência nos meus órgãos, começa a querer morrer. Eu acho essencial essa coisa de comer pra mim é imprescindível, assim. Eu preciso, é quase como se eu precisasse todo dia, assim. Uma coisa bem séria pra mim. Daí hoje junta duas coisas que eu gosto, que é comer e Tik Tok. Eu se tirar o meu Tik Tok de mim, eu começo a querer matar os outros. Eu acordo assim, eu vejo 50 vídeos contados. Daí eu consigo sair da cama e fazer meus afazeres. Então assim, ah, não vai ver Tik Tok. Eu fico nervoso, bicho. Eu bato na minha mão. Eu expulso meu pai de casa. Eu jogo o cachorro fora. Não tira o meu Tik Tok não, que você vai estar mexendo com o meu conforto. Vai estar mexendo com coisa muito obscura dentro de mim. O que acontece? Eu descobri que tem videozinho de receita no Tik Tok. Só que é uma receitinha meio corrompida, assim. É uma coisa meio diferente. Tem muito disso no Tik Tok, assim. Quer dizer, Tik Tok é... O que que não tem, né? Se tu procurar direito, tu acha até coisa que não dá pra falar aqui. Então vamos ver, olha só. Preparando arroz soltinho pro almoço do meu namorado. Nossa, olha... Olha, água na boca. Adoro. Que delícia. Vamos ver. O meu namorado ama meu arroz e eu quis compartilhar a receita com vocês. Esse meu arroz fica bem soltinho, então pra isso você vai precisar de uma panela de arroz. Você vai começar a fritar esse arroz e vai colocar um pouquinho de óleo, né, gente? Nossa, olha o caldo descendo viscoso. Nossa, bagulho licoroso. Parece mel. Mel bom ainda, né? E olha, gente, pra não ensuciar muito o prato, porque depois eu tenho que lavar, eu utilize o mesmo azeite. Aí eu coloquei só uma pitadinha de sal. Aí eu experimentei, né? E eu vi que faltava um pouquinho mais e eu coloquei outro pouquinho de sal. Nossa, por que que você não taca chumbinho logo nisso daí? Já que é pra morrer, pega uma latinha de chumbinho, aquelas que vende em lata. Já despeja nessa porcaria aí que você está chamando de comida e dá pro seu namorado. O coitado do seu namorado, pra ele ter uma morte tranquila de uma vez. Gente, esse arroz fica simplesmente sensacional. Agora é só deixar ele ferver, aí ferbeu, né? Aí você, quando ele... Sabe o que você faz? Isso aí você usa pra desentupir a pia e preparar dois miojinhos pro seu namorado. Vai ver como ele vai ficar feliz. Vai falar assim, nossa, fazia tempo que eu não comi uma comidinha tão gostosa, tão fresquinha. Dois miojos de galinha caipira. Quando ele evaporar toda a água, você vai tampar ele, pra ele ficar bem fofinho, bem soltinho. E tá pronto o nosso arroz pra acompanhar com o que você quiser, gente. É, acompanha com um copinho de cianeto. Uma colherzinha de ricina. Corria e não sabia dessa dica. Presta bem atenção. Tá aqui. Você vai pegar um ovo, vai quebrar dentro aqui pra frixar. Ovo? Puxa, por um momento eu pensei que tava preparando asfalto. Esse preto borbulhando aí, achei que era pavimento. Colocou pra frixar o ovo? Dá atenção. Você vai colocar um pouco de sal. Isso. Colocou sal? Pouco sal, minha senhora. Imagino muito. Quando você fala assim, gente, é bastante sal. Eu faço o que? Eu mergulho o ovo no pote do sal? Como que eu faço? Eu quero aprender. Tô aqui pra aprender. Preciso perguntar. Agora eu vou pegar colocar mais um pouquinho de sal. Pocinha pra temperar o alecrim. Ah, é salgadinho. Puxa. É salgadinho, hein senhora? Olha só, gente. Como que é muito bom essa dica, essa receita. Olha, gente. Olha isso. Vai soltando. Fizem só. Pronto. Agora nós vamos pegar e colocar dentro do pão para comer. Ah, sim. Eu comeria esse ovinho, sim, se eu tivesse com fome. Se eu tivesse morrendo de fome, assim, eu comeria. Se eu tivesse com fome, claro. Assim, antes eu ia ver se tinha algum bichinho, algum ratinho, assim, não chama? Baratinho, uma coisinha. Agora, assim, não tendo, eu ia ver se tinha algum cadáver em volta de mim. Se eu tivesse, assim, numa ilha deserta, por exemplo. Morrendo de fome. Tava ali em estado de desnutrição. Assim, suponhamos, né? Eu tô, assim, numa ilha, o pessoal já começa a morrer de fome. Aí fica os cadáveres ali empilhados. Eu ia consumir, né? Aquela carne, aquele cadáver. Agora, não tendo cadáver, eu ia me autofagocitar. Eu ia comer ali os meus membros. Às vezes, um dedinho, uma coisinha. Daí, quando ficasse só o meu tronco e a minha cabeça, daí, com certeza. Por que não, comeria, sim, o ovinho, né? Vamos preparar um arrozinho, gente. Receitinha de arroz simples e fácil. Poxa, isso aqui é importante. Será que agora vai? Arroz é essencial em qualquer casa brasileira. Vou trazer aqui pra vocês aqui como fazer um arroz sem precisar lavar o arroz. Aqui, coloquei a gordura. Agora vamos colocar o arroz. É, essas panelinhas aí, eu acho um negócio de tu preparar direto no fogão. Fica mais tranquilo, mais higiene. Agora eu vou pegar e colocar uma pitadinha de sal. Tá aqui, gente, ó. Não coloca muito, não. Vou botar só um pouquinho. Desse jeito aqui, gente. O arroz vai ficar torradinho, tá vendo? Vou botar mais um pouco de sal. Eu tô achando que eu botei pouco sal. Não, já tava bom. Ah, mais um pouquinho, é. Mais um pouquinho mais, né? Ah, é bastante? Ah, bastante sal. Bom, o salzinho tá bom. Ele vai ficar uma delícia, gente, ó. Agora eu vou jogar água quente, ó. Olha só, gente. Vou jogar água quente, ó. Pronto. Agora, gente, é só deixar ele... Tá vendo aqui, gente? O... O... O querido, o que é esse grosso preto no seu arrozinho? Esse piche que tá emergindo? O que é esse simbionte viscoso? Sai do arroz? Será? Eu nunca vi arroz sair coisa assim. O que é essa textura resinosa? Esse al... Esse... Alcatrão. Tem uma substância escura... Gobosa no seu arroz? O que é isso? Não, isso não tá apetitoso. O que é esse nitrato? Saem dessa fulige que saiu no teu arroz? Ah, não. Esse não deu água na boca, não. Esse eu não vou comer. O arroz. Eu dobro e passo pro próximo. Vou botar essa tampa aqui. Pronto, gente. Ó. Tá a dica aí, tá? É. É uma receitinha... Que eu imagino servindo na penitenciária Carandiru. Você vê a panelinha ali. Passa bastante essa vibezinha meio Carandiru. Né? Presídio de Nova Iguaçu. Bangu 2. Mavilhão 9. Sela 500 e 4e. Né? Uma vibezinha assim, bem... Casa de detenção da Etec, de Catanduva. Então eu vou jogar aqui, ó, o Cheetos na água. Colocar aqui na água. Cheetos na água. Cheetos na água. Ó, e agora eu vou colocar aqui, ó, o miojo. Ó, agora eu vou colocar aqui o temperinho do miojo. Vou dar uma misturada. Ó, coloca aqui. Ó, e tá pronto agora o nosso macarrão com sabor de Cheetos. Esse aí foi com... Terminou de gravar? Fechou? Tá, pega aquele lixinho ali pra mim. Já vai postando, já. Cheetos na água. Ó, esse aqui é bacana. Esse aqui vai dar uma aliviada. Esse aqui vai compensar. Eu já tô ficando nervoso, já. Não vi nada saboroso. Não, só receitinha maligna. Eu tô ficando mal. Só coisas de satanás. Tá dando uma energia ruim, é que eu quero ver uma coisa saborosa, uma coisa gostosa. Esse aqui é bom, ó. É receitinha de família. Hum, que delícia. Olha, água na boca. Hoje eu tava com vontade de comer uma coisa que minha mãe sempre fazia pra mim. Tá, vamos lá. Água, duas salsichas. Uma eu coloquei água pra ferver. E daí eu coloquei duas salsichas. Depois eu vim cortando cebola e tomate pra fazer o meu molho. Mas a salsicha... A cebola vai na peçonha? O venerinho que sai da salsicha? Tá certo isso, anjo? Mas é só colocar o molho dentro do pão. Fica uma delícia esse molho. E como eu adoro tomar... Daí você mistura soja e milho e faz uma lavagenzinha e dá pro porco do seu marido. Tá bom? Daí você excruza a mão do outro e vão os dois tomar no cu. Você vai me desculpar. Eu não tenho nada contra você. Eu quero o seu bem. Tô falando que eu quero o seu bem. Mas, pô, servir caldo de salsicha pro seu marido... Ele é um homem muito triste. Você tá tornando ele um homem muito triste. Fica uma delícia. Esse licor da salsicha, se você tomar regularmente, eu tenho certeza que você vai morrer. E cedo ainda, não vai tardar, não. Eu dou dois anos. Olha que eu sou bom com essa coisa de morte. De descobrir a morte dos outros. Te dou dois anos, viu, anjo? Já vai se pedindo da família. É, TikTok não dá pra esperar muito, não, né? O erro foi meu de ter criado expectativa. Eu achando que eu ia abrir o apetite, eu tô com vontade de me matar. Não tô legal, tô com nojo. Tô enojado, eu vou pular as próximas dez refeições. Vou comer só daqui três dias. Até a próxima.